A lei da FIFA é melhor do que a nossa, nós temos que reconhecer isso. Aliás, é melhor não só por causa da FIFA, porque quem fez o projeto é o governo brasileiro e já fez aprimorando a nossa lei de proteção de marcas, que ela é boa, moderna, mas é generosa. E a nossa capacidade de fiscalização é zero. Então, nós temos que aprender com isso e dar mais retaguarda para os nossos empreendedores brasileiros, não só os que são brasileiros, dos estrangeiros que investem aqui. A nossa lei fala em três meses de detenção ou multa. A lei da FIFA fala em um ano ou multa. Então, a nossa lei precisa ser melhorada não só nesse capítulo, mas, por exemplo, a chamada zona de exclusividade para o futebol, isso é importantíssimo. É o sonho de todo o presidente do clube brasileiro, ao fazer uma final no Maracanã, ter lá vendido os produtos do patrocinador dele. Na hora que a gente fizer isso, nós vamos aumentar a arrecadação do campeonato brasileiro. Nosso campeonato, que é o melhor e o maior do mundo, arrecada 10% do que arrecada o campeonato da Liga Inglesa. Nós temos que aprimorar aí um monte de situações, por exemplo, da Receita Federal, da Polícia Federal, e trabalho em conjunto com o Grupo de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça, chamar os estados federados para responsabilidade também, para fazer o conjunto. É deprimente. Você faz lá o final do campeonato, como eu te falei, no Maracanã, você, em volta do Maracanã, está cheio de pirataria, vendendo a camisa do Flamengo a 20 reais. Então, eu acho que é isso que está em debate. Qual o medo da FIFA? É que, de repente, chega nos portos brasileiros lá um navio com 10 milhões de camisetas feitos em algum país, com a marca da FIFA, e você não tem estrutura brasileira para ir lá e combater. Esse é o grande problema dela. Não é o vendedor ambulante que vai lá pegar o guarda-chuva e carimbar com a marca da FIFA e vender e ganhar lá a sua sobrevivência. Aquilo que for a ação ou a missão do governo brasileiro é a responsabilidade do governo brasileiro. Está claro no projeto. Nós não vamos mexer com um bar ou restaurante, uma loja que esteja ali em volta do Maracanã, instalada já há alguns anos, que vende lá um produto da Nike, que não patrocina a FIFA, mas patrocina a seleção brasileira. Esse tem direito adquirido, não cabe ao Estado ir lá e fazer nenhuma intervenção. Agora, em volta, você pode, inclusive, fazer a cerca com tapume e naquele circuito não entra pirataria, não entra outras marcas que não sejam as marcas que estão patrocinando aquele evento. Queremos fazer a audiência pública última em São Paulo no dia 1º de dezembro e, em seguida, apresentamos relatório na comissão, fazemos debate, votamos na comissão e levamos para o plenário. Acho que, entrando no plenário entre 10 e 15 de dezembro, é possível votar que, pelo jeito, nós vamos trabalhar aqui até 20, 22 de dezembro. Se ao juiz da comissão a gente achar que pode dispensar um ou outro depoimento, vamos dispensar. A princípio, a vontade é ouvir todo mundo. Os pontos estão sendo esclarecidos, debatidos. Vamos dar atenção e olhar com carinho as sugestões que têm a consistência e não vejo maiores problemas em relação a isso. Só que não é a primeira Copa do Mundo, nem é a primeira no Brasil. Já tivemos em 1950. Não acho que o Brasil é mais ou menos soberano do que todos os outros países que fizeram a Copa. Não tem nenhuma exigência a mais da FIFA em relação aos outros países. Pelo contrário, ela abriu mão de situações que em outros países talvez não abririam. Precisamos organizar agora esse pacote das entradas sociais e meia-entrada. Detalhar um pouco mais a questão do Código Consumidor e Estado do Tercedor, que pode ser alguma área de conflito. Fazer um teste maior sobre a comercialização de bebidas nos estádios, acho que seriam praticamente esses três pontos. Do resto, não vejo maiores problemas. Não vejo maiores problemas.